É de isso, acho que eu não tive idade Cê é... Ah, tá louco, louco! Fala, manis e maninhas! Beleza? Ao aqui, estou dizendo para vocês mais um vídeo E sejam bem-vindos a mais um Torres Lucky Blocks aqui no canal Nosso segundo episódio desse minigame maravilhoso Que vocês gostaram muito do primeiro episódio E eu estou aqui novamente com o Deddy Já que ele foi a estrela do primeiro episódio, né? Ô, mano, eu queria dizer que, tipo assim O Galo, particularmente, ele foi uma dificuldade bem fácil, né? Não fala nada para você, não, cara Não vou falar nada para você Não tinha muito problema, tá ligado? Para quem viu o vídeo, sabe a batalha final como foi Para quem assistiu até o final só, né? Sabe o que o Deddy fez, esse... Né? Então, eu lutei bravamente Bom, vamos começar aqui Vamos ignorar o que ele está falando Porque ele é um completo mentiroso, viu? Ah, cara, só por causa que eu não usei uma mão Então, gente, se vocês não viram o primeiro vídeo Vai lá ver, está completo até o final Para vocês entenderem Deddy Hoje eu vou ganhar, tá? Deddy Eu vou ir na torre do meio hoje, tá? Porque ela deu sorte para você ontem Então eu vou repetir ela Aham Né? Então, aqui no baú a gente mudou... Cadê a minha escada, Deddy? Cadê? Você derrubou a minha escada, né? Filha da mãe Escada Ele derrubou a minha escada Putz Ah, eu tenho as minhas aqui Ah, vou pegar do nosso concorrente Que não está aqui hoje, né? Enfim A gente mudou umas regras, tá? Eu vou explicar para vocês já do último episódio Bom, a primeira regra é que não pode usar Lucky Potion Na batalha final Só que pode usar qualquer poção normal, né? Nessa batalha final aqui no meio E a gente pode usar Lucky Potion Nas torres Tipo, abrindo Lucky Block A partir do momento que a gente está lutando ali A gente não pode usar Lucky Block Se você não está entendendo nada do que eu estou falando Essas são as regras Que eu expliquei no primeiro episódio Tá? Então vai lá ver Depois você... Né? Assiste aquele episódio primeiro que ficou muito bom Depois você volta nesse, tá? Para assistir Mas bom, gente É só isso que mudou mesmo, né? E a gente está com um pack de escadas Caso quebre E, Dad Já deu o game, Julio? Eu não lembro Ah, não Eu tenho que dar spawn point E tem que dar spawn point também Eu já dei aqui Então, Dad Posso começar a contar? Bom, bom Três Dois Um E Três Ah, não Nunca Não Vai, 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 vai Nossa, ainda deu azar pra caramba nele, cara Dead Eu vou ficar longe disso aí Ah, não Eu vou ficar bem perto, mano Eu vou ficar bem perto na hora Puts Isso aí foi maldade isso, hein? Hell Com certeza isso foi maldade, ó Agora não tem bloco pra colocar, cara Usa a escada Putz Não tem bloco, cara, pra colocar a escada Você é um amigo seu, cara De nada, viu, senhor? Valeu, meu de cara Ok, essas pontes aqui são muito úteis, cara Eu vou jogar um monte de luck point Oi, Dad Você escutou alguma coisa? Ai, que mancada O que? O cara acabou de pegar a luck point Ih, agora que é, mano Cadê meu diamante? Oxi Será que nasceu lá em cima? O meu não tinha, mano Ah, nasceu tudo aqui Led, eu consegui lápis lazuli Consegui umas coisas interessantes também, mano Nossa, um livro muito louco Ah, mas é livro encantado, cara Só serve pra... Mas, né, que é bom? Não, mas não tem nada É só estar escrito livro encantado Ah Só serve pra sujar o inventário, cara Então eu já até sei o que eu vou fazer Com esse livro ruim Ó É aquele negócio lá, tá ligado? Tipo A onda Tá explodindo minha ponte, né? Não, eu explodi a minha, velho Tá, ainda bem que a gente pegou um pack de escada, cara Viu como foi útil essas escadas? É muito útil, cara Eu tô pensando em adicionar um mod Que adiciona escada de bedrock, cara Só pra elas não ficarem destruindo Não, eu não tô nem brincando Mas... Bedrock É Bom Dad, quando você... Vixi, mas o Dad tá longe ainda, né? Eu consegui a pá do herói, mano Ah, não, eu preciso dela, né? Eu preciso muito Ah, não, cara Olha aí, de novo De novo, cara Mas acho que eu consegui... Redrock Tô cheio de livro encantado, tipo... Meu Deus Só que são livros ruins, tá ligado? Eita! Nossa, tem um monte de diamante aqui em cima Será que eu roubo? Esses livros aí eu que dropei Pode destruir essa inventária Esse aqui eu não entendo É... Ah! Eu! Imagina! Meu Deus Ah, é agora que você vai ver Pera aí Ah, é? Cadê tu? Cadê? Cadê? Não, quero saber Beddy Pera sumindo Beddy 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 Você acha que eu não te vi, né? Você... Ah! Caroco! Louco! Ah, eu não vi ele Tinha o Lucky Villager passando aí, velho Ele me atrapalhou Eu achei que era tu Caraca O mais legal aqui O Lucky Villager Ele foi muito comprar, tá ligado? Por causa que eu comprei coisa dele E ele fez de propósito ainda Que maldade, cara Mano, ah... Nossa, eu consegui uma enxada encantada Eu preciso da pá do herói, velho Pra mim ganhar mais poder Então, eu até consegui Mas acabei jogando fora ela Ah, valeu, Beddy Por destruir o nome do nosso canal, viu? Muito abrigo Do meu canal Brito aí, gado, viu? É, mas eu não fiquei fora Destruiu o nosso empado herói, cara É, mas... Você destruiu fora o sonho do porcolino, cara Tá, agora eu tô... Agora eu tô coisando Nossa Cara, eu preciso guardar esse aldeão aqui Como que eu guardo ele? Eu ia falando não, mano Mas tem coisa proibida aqui Tem mesmo? É, realmente Perigo, hein? Perigo, hein? Perigo, hein? Perigo, muito perigo Perigo, mano Cara, o que é isso aqui? Ah, um ovo Oh, eu botei um ovo, Dad Você viu? Oxi! Eu botei não Eu peguei o ovo Que que é isso, cara? Eu peguei Eu falei errado, cara No amor de Deus Nossa, eu tô arrumando mais escada aqui porque a coisa... a situação tá precária, viu? Tá precoce... precoce não, precária No caso Cara, Dad, cadê o tu, hein? Eu tô safe, meu amor Eu tô safe, meu amor Cara, se meu LuckBow fosse um LuckBow, ó DUM Mano, história Ah, filho Cara, maldito Se tivesse Flame, no caso, né? Lápis Lazuli Não! Que isso? Que que é isso? Que que é isso? É tu? É tu? É tu? Maldito Não, mãe Mano Eu consigo parar de voar, cara Tu me deu levitação 2, cara Por 3 minutos Peraí, relaxa Eu consigo te matar ainda Putz Caraca Que susto, velho Pensei de ver tu ter visto, mano Eu fui na cautela, tá ligado? Que eu fui invisível Pega Nossa, velho Eu fui pegar um bloco de lápis azul e o cara me... Eu fui colocando, tipo assim Eu, tipo Ouvi a sua intenção maligna, né? Aí Eu já tinha Jogado uma posição em mim E aí eu fiquei invisível, tá ligado? Aí como eu sabia que você tava muito Muito já pra frente Eu Só esperei, né? Meu Deus Fiquei invisível E já te dei um insta-kill, mano Muita maldade Ô, mas você tá longe de mim, hein? Caraca Moleque, eu tava falando que eu ia te matar, hein? É, ele destruiu minha torre Você conseguiu, assim Matar minha alma, por sinal Caraca Minha escada vai acabar Caraca, mas meus lucky blocks sumiu também, né? Achei Achei, mano A gente pode negociar Eu vendo uma escada por 10 diamantes, mano 10 diamantes Meu amigo do céu Mano, na promoção, meu Cadê tu? Cadê tu? Só o cara, mano Ele pegou o lucky winner E colocou no meu lugar Só pra mostrar que pegou o negócio Ai meu Deus O que é isso? O piglin O piglin bruto, mano? Ele está atrás de mim Sai daqui Isso Agora vai sentir a fuga do piglin Mano, ele é muito forte Mano 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 Ah, ele é forte, mano Piglin Esse piglin bruto, mano Eu dei mil de dano nele Ele não morreu Que jeito Como é que você deu mil de dano? Eu também não Eu dei mil clicks, na verdade Ah, a gente está na versão que tem que segurar, né? Putz Eu não segurei, tipo Dá aquele tapão, um click só Eu fiquei batendo Antigamente ele dava muito dano, né? É, eu fiquei batendo e pulando Batendo e pulando Nossa, aí, pra dar crítica ainda Exato E não foi Mesmo assim Não foi Cara, mal, mano Que laraço Ah, cara, não é possível Ah, velho Eu não ganhei diamante Caramba, velho Que droga Olha isso aqui, cara Meu deus Nossa senhora O que? Cinta o poder Ah, velho, você ganhou mais coisa Não é possível O poder é todo mesmo Ah, velho Nossa senhora Você não vai matar? Nossa Se você for me atrapalhar aqui Só vai ter como você me atrapalhar jogando Jogando Quebrando os negócios Que Meu amigo Mano Eu tenho A minha vida, mano Eu posso dizer Tipo Você dá um dano em mínimo Em mínimo Coelho também, né? Ah, mas eu tô invisível Coelho? Tem um coelho aqui, mano Super forte E aí E aí Como que você tá indo, mano? Mano Mano Super Não ganhei nada no deck block, velho E aí Que merda Caraca Safe, tá ligado? Eu tô subindo Cadê tu? Você tá muito longe, eu acho Cara, eu tô bem longe Ah, velho Mas eu tô bem forte, mano Esse é o ponto Mas eu posso simplesmente chegar lá E se eu chegar primeiro Eu vou falar pra você ficar sem a armadura, velho E aí? Pô, se ficar sem a armadura é roubada Aí não adianta ficar forte, entendeu? É uma corrida isso daqui Deixa comigo Deixa comigo Relaxa O bruxo tá manzinha assim? Tá pedindo Nossa, mas não vem nada nesse deck block, cara Pelo amor de Deus Eu matei uma bruxa Ela droppou a poção Olha isso, cara Pô, mas a poção também, viu? Não coopera em nada Não é possível Que isso, cara? Você invocou o bicho aqui, ô Aí se bem que eu tô bem forte, então Ah, cara Ele não te matou? Lógico que não Ele quase me matou Fiquei com um de vida, velho Eu fiquei com um de vida Mano Eu te falei as poção, cara Que eu peguei, né? Meu Deus Tô cheio de poção Tô invisível pra você também, né? Ah, vou fazer um desejo Meu desejo Ó, peguei um monte de lula Lula De mula Mula não Ai, bruxa É... Aí que não deu certo Nice Peguei a poção dela também Tome É, cadê tu, velho? Você tá invisível, né? Maldito Eu tô Ai, que mal Ah, velho A picareta do herói Que legal Pô, o cara tu perguntou do herói, né, velho? Que isso Será que você vai virar o novo herói? Lógico, mano Ai Nossa Deu merda O dead deu muita merda O dead deu muita merda O que é que eu tô sendo variado, tá ligado? Ah Que que seria ser variado? Tô sendo muito variado Mano, tipo Pô Eu tô Ih, coelho assassino Quem? É... Eu tô tipo assim Já me prevenindo Curtindo o batidão De uma coisa que você vai dar, tá ligado? E... Deu ruim Tipo isso, né? Ah, veio um killer bunny aqui Nossa senhora Nossa, você morreu pro killer bunny, cara Mano, ele deu dois hits Dois Eu nunca tinha morrido pro killer bunny Graças a Deus Ele deu dois hits, cara Graças a Deus Ô, mas também 5 minutos pra subir isso aqui, né? Puts, grilo É... O bloco de ouro Explodiu e matou Velho, eu tô pensando em colocar jetpack, hein Hum... Vai te colocar, colocar? Te colocar É, mas em próximos episódios, no caso Porque subir isso daqui tá uma coisa tão boa Assim, uma delícia Que que foi isso? Que que foi isso? É... 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 Cara, que que você tacou em mim, louco? Completamente fora de si, cara É... Mano... Eu só sei uma coisa Eu falei, ó... É ele e eu, mano Mandou um Tommy Eu falei só, mano Adeus É isso, meu irmão Ai, safado O cara é bom, mano O cara é bom O cara é bom no arco, né? O cara é bom 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 Ai, eu só vou indo Mas vou embora Valeu, follow E... O bom é que eu peguei a slash E você jogou aqui Ai, que medo Ai, meu dergue Tommy Oi, Tommy Oi, Tommy, Tommy Tá pegando fogo aqui, cara? Obesidio, obesidio pega fogo? Eu não sabia Não, velho Mano, olha isso, cara Obesidio, que bom Não Deve Deu merda, viu? Cara, a obesidio, mano Eu nunca vi isso na minha vida Deu merda Que é muito horror Você conseguiu? Não, não consegui nada não, velho Relaxa Nossa A obesidio torrou, cara Mas a obesidio é torrada Manda Ela literalmente torrou vocês, ô Não Ah, o bagulho tá te revelando Hã? É Que porra é essa? É um peito Hero Ash Ah, entendi Cara, eu te dei um hit É que eu tô sem armadura Eu tava... Ah, é verdade Por que que você tá sem armadura? Ah, eu tinha dropado Pra pegar um negócio Não E a pop de ouro chegou Você já viu Eu vi já Nossa, eu caí, velho Fiquei com meu coração Por que que eu tô com slow e fraqueza, velho? Você que me deu isso? Que maldito Lógico, cara Eu não podia Porque eu sei ir Ai, essa look potion me deu brilho É brilho Putz Eu sei, cara Ah, tu se pegou uma look potion É Ela me deu brilho E... Invisibilidade E invisibilidade Fiquei uma merda Eu sei, tipo Eu tô te invento, tá ligado? E eu não tô invisível Eu não vi isso chegando por cima Ah, você tá invisível? Eu tava Tipo, se eu ficasse invisível ia ficar brilhante, né? Isso que é bom, tá ligado? Eu sei onde você tá Onde você vai estar Meu amigo Oh... Dead Peligro aqui Mútil, Peligro, viu? Mútil Cadê tu? Seguindo Ah, não O cara não me deu náusea, né? Náusea mil Putz, Grilo Eu tô com um milhão de náusea Caraca, que maldito, velho Ele previu meus movimentos previsíveis Caraca Nossa Depois dessa eu fiquei até triste Nem vou mais aí não, velho Olha o Whindersson ali, ó Nasceu o Whindersson De novo Ele nasceu Ali, ó O cavalo Dinamante Nossa, mas ele nasceu lá Mano, mano Mano Eu consegui Eu achei que era o Whindersson, cara Ah, que susto, velho Ele deu uma dano, né? Eu tava com muito pouca vida Alguém me deu fome E me deu veneno Né? Aí eu comia Ficava com fome E tomava dano Pra veneno O Whindersson É que eu só dou uma coisa assim Quebrou tudo aqui, mano Ah, você destruiu tudo na torre, cara Ah, velho, aí Que velho, mano Vai detonar tudo aqui Detonou ou não? Não sei, eu tô chegando É, detonou F total, mano Ah, esse bem que vai explodir lá embaixo Eita Ah, não, vai explodir aqui em cima Contanto que eu também tô acabando minhas coisas também Caraca, mas a gente tá chegando perto do fim, não? Ou não? Bom, a gente já chegou bastante perto do fim, mano Você já me passou? Não 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 Cê tá aranha das cavernas aqui, cara What the fuck? Eu tanto Não é aqui meu bloco de lucky block, velho Não Aranha das cavernas Mano, você que spawnou esses vídeos, né? Maldito, velho O pior É que tá cheio de nick, cara Não dá pra saber Não, não, cara Não Eu morri queimado, mano Ué, queimado? É triste, cara Ai, morreu queimado mesmo É, amor Tô te falando aí Eu tô chegando no fim, viu? Tô bem no fim Ah, mas tu é MLG Eu não vou conseguir fazer MLG Agora não tem como, mano Cê é louco Eu tava pensando Não tem nem como Ato já nota? O que que é isso? Oh Não faço a mesma ideia, na verdade Eita Deixa eu tirar minha calcinha Perfeito Opa XP Nossa, ah, não tenho medo de encantar Cara, quando eu tenho Lápis Azul eu não tenho medo de encantamento É incrível, né? Eu consegui, mano Finalmente uma Uma coisa decente, mano Glória a Deus do Pai Eu tenho dois arcos do herói que são inúteis Por aqui eu não tenho flash Não, 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 não explodiu tudo Nossa, eu fiquei assim Calma ii, calma ii que a gente vai fazer umas brincadeirinha Selma? tá fazendo nossa eu caí no negócio aqui nossa senhora a tu mano você quer um bicho mano eu tô achando que era um bicho cara deve ter sido o barco já tirou o metâmetro foi lá que vou meu Deus meu Deus o cara é roubado né mano eu fiz o MLG perfeito eu fiz o MLG ganhei eu ganhei putz eu fiz o MLG cara agora eu quero ver o Dead Man eu vou ficar olhando ele mano eu fiz de primeiro MLG cara você acredita é isso que eu ia falar em primeiro eu sou muito bom velho eu acho que vou virar pro player de MLG que você acha ah cara mas é que você morreu 21 vezes né mas que isso é água nossa nossa senhora vai vamos ver aí eu não consigo sair daqui é a luta pelo Dead vou pôr uma musiquinha de ação e deixar o porra não quer dizer eu tô vivo eu vou deixar uma musiquinha de ação enquanto o Dead tá indo viva acelerar o vídeo eu tô bem uma bota e uma coisa tá né vai ai 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 vai dar uma merda vai é é a nossa sobrevivir E é olha aquela força lá Não é possível cara, ele conseguiu cair Eu tô morto, mas eu vou Eu ia pegar Ah cara, eu pensei que ia ficar Ele caiu de novo, mas não dá cara Eu não dei, eu fui de primeira velho É que eu vou ser de primeira mano Vai Dead, vamo ver Vou contigo hein Let it go Ah cara, eu também fui fazer ali Ah, mas você não deu sua ponte Chuva Meu pai Nossa, eu consegui voar Mano, eu tô ficando louco agora Eu tentei tudo aqui Meu Mano Mano, é isso A minha vida desceu pra zero Tá bom, eu vou te puxar aqui Eu não ganhei nada de bomba Eu não ganhei nada de bomba Eu acho que eu já tava pequena Vai Dead, eu confio Uuuuh É, foi de primeira né Ah cara, você deu flecha mano Você tentou matar uma flecha Deu, imagina Meu Deus Que isso, meu Mano, era um creeper Oh, que coisa Eu tinha acabado de coisar né Mas olha Vai Dead, vamo lá pra luta final Ai cara Se você fazer de novo cara Vai ser uma humilhação Se fizermos ele já de novo Não deu Aí, nice Ainda bem que eu não fui humilhado Bom Dead, vamo lá agora Pra batalha final Vamos Puts Uuuuh Eu tô com os palpões lá em cima Bom pessoal, a gente tá pronto aqui Já se preparamos Eu tô com isso daqui Quando o Dead tá com aquilo E eu acho que eu tenho chances nesse hein Bom O que eu vou falar pro Dead é Ele não pode usar arco em mim Essa é a regra Porque eu cheguei primeiro Então você não pode usar arco, Dead Perdi uma boa Ponte de Perdeu muito Força É, não deixou usar poção na ultima né Agora vocês estão sofrendo Lucky Hero Adeus Dead, diga adeus a eles Mano O bom é que eu tenho armadura cara Isso é o bom Ele encantou a armadura que merda Bom, posso contar? É, eu encantei Posso cantar? Hã? Posso contar? Calma aí Eita, eu tô tomando sua mãozinha aí hein Que que é isso ó É, eu tô Ó Mas é aqui ó É a proporção de força Se quiser pode mostrar Bom 3 2 1 E Valendo Dead, valendo 1 1 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 3 3 2 3 2 2 3 2 3 3 2 3 2 3 3 3 3 3 4 3 4 4 4 5 4 5 5 5 5 5 6 5 5 5 6 6 7 7 7 8 8 8 9 9 10 10 10 10 11 11 11 12 12 12 12 12 12 13 15 15 15 16 16 16 16 16 16 17 19 20 21 22 22 Ah, de invisibilidade. Por que que você não usou? Porque eu estaria de armadura, tá ligado? E eu só ia usar quando você tirasse. Ah, se eu tirasse essa armadura. Só que você foi muito pior, mano. Você tirou meu Lucky Ball. Exato, pra mim é o Lucky Ball. Quando eu ficava com 43 flechas, cara. Que isso, cara. E Lucky Ball é muito roubado. Putsgrila. É, Lucky Ball é muito roubado. Acho que ele pode ser banido na próxima, hein? O que que você acha? Mas qual você fala? Lucky Ball? É, e Lucky Swords também. Ah, Lucky Swords. Bom, pessoal. Mas esse foi o vídeo. Eu realmente espero que vocês tenham gostado desse minigame. Eu ganhei esse daqui, então. Eu e Deddy estamos um a um aí. Nós dois, né? E Deddy, você tem alguma coisa a dizer pra finalizar? Ótico, mano. Ó, essa aqui. Ah, eu ia fazer uma dança assim, ó. Tum. Tum. E tudo. Ah, tudo. Relaxa, agora eu vou pra... Eu disse, eu digo, fala isso pra isso. Minha, valeu, falou. E... Tchau!